Posso fazer entrevista? É uma interview. Oi, qual o seu nome? Nicole. Você tá aqui fazendo o que, Nicole? Eu vou correr até aquele... Esse cone aqui? Perto ou aqui, lá longe? Aqui, lá longe. Lá longe, você vai conseguir correr até lá? Eu não sei. Ah, e quem vai estar assistindo? Eu quero find out. Você quer find out? Vai mais longe. Eu vou ter uma medalha. Vai ter uma medalha. Quando eu vou estar, se eu ganhar, eu vou dar tudo. E quem veio e veio você assistir? Papai, mamãe e a medalha. E quem não veio? A Tia Talita e o Tio Dal. Por quê? Porque o Tio Dal tem uma garganta que tá machucada e a Tia Talita tá cuidando dele. Então tá bom. Então fala assim, agora eu vou terminar a entrevista porque eu vou correr. Agora eu vou terminar a minha entrevista e eu vou correr. Tchauzinho. Tchauzinho.